Fortalecer a atuação da mulher na vida pública. Este é o principal objetivo do evento realizado pela Federação dos Municípios do Estado de Sergipe, a FAMIS. A primeira conselheira mulher da federação e prefeita do município sergipano de Capela, Silvani Mamilac, falou que é preciso encorajar mulheres para que elas ocupem seus lugares na política. Hoje eu estou muito feliz com a realização desse evento. São mulheres de todo o Estado de Sergipe, contando com a presença da senadora Maria do Carmo, que é uma mulher que inspira outras mulheres, que tem uma forma de fazer política pública de verdade, fazendo o bem seu olhar a quem. E também recebendo a senadora Cátia Abreu, que atua num campo machista, que é o agronegócio, e foi a primeira ministra da agricultura do Brasil. Então, hoje essa troca de experiência com elas vai ser muito boa. Eu tenho certeza que outras mulheres, a partir do momento dos novos pleitos eleitorais, vão estar entrando aí na vida pública. Os homens ainda são maioria à frente das prefeituras de Sergipe. Dos 75 municípios, atualmente apenas 13 são geridos por prefeitas, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral. Para a deputada estadual Kitty Lima, do Cidadania, esse tipo de evento, próximo de um período eleitoral, deve favorecer a participação das mulheres nas disputas. É extremamente importante. Se nosso objetivo, enquanto mulheres fortes, que ocupam seus espaços, é trazer mais mulheres, a gente precisa de encontros como esse, para abençar fames, para que a gente possa fortalecer mais, empoderar mais nossas mulheres, mostrar que somos capazes, tanto quanto. Além de ser um espaço predominantemente de homens, para a senadora do Tocantins, Cátia Abreu, a política tem tons de machismo e precisa existir um equilíbrio de gênero. Mais importante do que o espaço para a candidatura, no meu entendimento, é o espaço de vagas e cadeiras para elas se sentarem, como já é em boa parte do mundo. Por que isso? Não é uma proteção às mulheres, um privilégio às mulheres. É apenas um direito da população de que as leis possam ser feitas com mais equilíbrio de gênero. Metade homens, metade mulheres, por exemplo. Não só para votar temas de mulheres, para votar temas em geral. A senadora Sergipana, Maria do Carmo Alves do DEM, esteve presente no evento e falou sobre a importância da valorização da mulher. Ela também lembrou do início do mês em que as mulheres são o foco. É outubro rosa, que é o mês de prevenção do câncer de mama e do útero. Então é um momento importantíssimo para nós, mulheres. Inclusive, eu vou abrir esse movimento aqui e vou dizer a elas, né? É outubro rosa. Vamos nos valorizar cada vez mais. Para a vereadora por Aracaju, Emília Correia, do Patriota, algumas demandas são específicas das mulheres. Por isso, ter mulheres nas esferas públicas significa que mais dessas questões sejam resolvidas. As demandas das mulheres, claro que têm uma sensibilidade também masculina, mas essencialmente feminina. Porque são elas que sentem na pele a dor, a humilhação muitas vezes, o constrangimento, a violência. São elas que sabem o que passam, cárceres privados, tudo isso. Então é uma questão mesmo de necessidade. É imprescindível que as mulheres tomem posse desses lugares. Além dos cargos do executivo e legislativo, outras esferas também são mais ocupadas por homens. A secretária estadual da saúde, Mércia Feitosa, disse que ser gestora significa enfrentar mais desafios. A gente tem que assumir os nossos papéis, percorrer os sonhos, enfrentar. E quando a gente tem esse empoderamento, esse entendimento do nosso papel na sociedade, buscando continuar assim, buscando a nossa igualdade, as equiparações. A gente tem que lutar, sim, pela classe, por todos nós.